Seja bem-vindo a aula de número 25, em que vamos fazer a explicação e resolução da atividade 29, página 17 do caderno do aluno, volume 3 do segundo ano do ensino médio. Lembrando que essa atividade na última aula foi passada a acumulação de casa e para você que tentou fazer, a aula de hoje vai ser como uma correção. Então, ele fala o seguinte, pensando apenas nas pessoas da fileira da frente, de quantas maneiras elas podem trocar as posições entre si. Então, ele diz o seguinte, se as duas pessoas que usam óculos estiverem sempre lado a lado. Então, a metodologia é igual a que a gente fez anteriormente, em que eu vou pegar aqui duas pessoas, certo? Vou até fazer aqui em cima por causa do espaço. As duas pessoas que usam óculos, eu tenho seis bloquinhos. Um, dois, três, quatro, cinco. Então, seis bloquinhos. Um, dois, três, quatro, cinco. Tá faltando mais um aqui. Deixa eu ver agora. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Agora tá certo. Então, dois bloquinhos vai ser dos caras que usam óculos, certo? Esses caras aqui vai formar um bloco só. E esses que sobraram aqui, ó, vai vir pra cá também formando. No caso aqui, sobraram quatro blocos. Com mais esse que tá aqui, vai ficar cinco blocos. Então, um, dois, três, quatro. Com esse aqui que foi formado, ficaram cinco blocos. Então, eu teria aqui cinco fatorial. Cinco, quatro, três, dois, um. Isso é cinco fatorial, que é igual a... Que é igual a cinco vezes quatro, vezes três, vezes dois, vezes um. A gente já viu que isso é 120 em aulas anteriores. E a gente também tem que calcular esses caras aqui, porque o cara que usa óculos, ele pode trocar de posição. Então, vezes o dois, até fazer de vermelho pra você saber que esse cara aqui é essa combinação aqui. E isso vai ser igual a 240. Então, eu vou ter aqui, no caso da letra A, 240 combinações possíveis, certo? E ele fala assim, se os homens sempre ficarem juntos e as mulheres também. São quantas mulheres? São duas mulheres na fileira da frente? Na fileira da frente, são quatro homens e duas mulheres. Isso daí, então, são duas mulheres na fileira da frente, então, ele quer que os homens fiquem juntos e as mulheres também. Então, eu faço aqui cinco, os meus seis bloquinhos. Um, dois, três, quatro, cinco. E aí, você vai pegar dois bloquinhos aqui pras mulheres. E vai pegar quatro bloquinhos aqui pros homens. Vou até fazer de outra cor. Fazer aqui as mulherzinhas de azul. Os homens de verde. E aqui, você vai ter o seguinte. Então, aqui vai ser quatro, três, dois e um. E aqui, você vai ter dois e um. E isso vai formar um bloco, certo? Aqui vai formar mais um bloco. É como se fosse, pegasse as duas mulheres e formasse uma pessoa. E pegasse os quatro homens e formasse uma pessoa. Então, aqui eu teria dois e um, então, dois, seria dois e um para fazer a combinação. Então, dois vezes um, vezes a combinação das mulheres, que seria dois vezes um também, vezes a combinação dos homens, que é quatro vezes três, vezes dois, vezes um. Isso vai ser igual a dois vezes um é dois, dois vezes um é dois, então, vezes dois de novo. Vezes quatro vezes três, doze, doze vezes dois, vinte e quatro, vinte e quatro vezes um é vinte e quatro. Então, aqui fica dois vezes dois, quatro. Quatro vezes vinte e quatro. Então, quatro vezes vinte e quatro vai dar quatro vezes quatro, dezesseis. Seis a um, quatro vezes dois, oito com um, que foi nove. Então, noventa e seis combinações, certo? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Na próxima aula, a gente vai fazer a explicação e a resolução da atividade 30. Eu não vou fazer, não vou passar essa atividade como lição de casa, porque ele vai começar sobre probabilidade, certo? E aí, nesse caso, eu quero fazer esse primeiro para mostrar como é que se faz. Ficou com dúvida? Posto nos comentários por hoje só. Fico por aqui e foi.